Oi minhas flores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, né? A gente vai deixando um like no vídeo, comenta aqui embaixo, tô falando baixo porque a Maria tá dormindo, tá bom? É, vai no canal da Mayra Liz, tá bom? O link do canal dela também tá aqui embaixo, eu sempre deixo a fotinha aqui no canal dela, né? Pra vocês lá. Gente, muito obrigada a todos vocês, de coração, né? Pelos comentários, gente, são incríveis, eu amo os comentários de vocês, tá? Às vezes eu não respondo na hora, mas assim que tá dando, eu tô respondendo, tá bom? Muito obrigada. Sejam todas bem-vindas por aqui, tá? Muito obrigada pelos últimos comentários nos vídeos, fiquei muito feliz, tá bom? E, gente, é isso. Eu já tomei meu leitinho da manhã, tô aqui no banheiro, já arrumei a cama, né, da Maria e ela tá dormindo comigo na cama, né? Minha esposa sai e ela dorme comigo. E o que acontece, gente? Eu não gosto de levantar cedo e ver aquela bagunça coberta em cima da cama, às vezes a Maria leva brinquedo, sabe? Fica aquela bagunça no quarto, eu odeio isso, entendeu? Então, eu vou e já arrumo e volto a deitar de novo. Aí, tipo, umas 10 e pouco, levanto pra fazer almoço, entendeu? Ó, ó que dia lindo que tá fora, gente. Não dá pra ver por aqui, né? Mas o dia tá lindo. Eu já deixo o computador ligado pra quando eu acordar, ela já vê algum desenho enquanto eu faço almoço. Ó, gente. Ó, eu deixei arrumando o caminho dela, tá vendo? Ó, aí ela dorme comigo ali, ó. Tá vendo? Eu deixei arrumadinho assim, ó. Tirei os brinquedos que estavam ali de baracá. Cadê o computador dela? O órgão, como sempre, pós-aberto. Aí a cozinha eu ajeitei também. Tinha coisa, é... Garrafa de café aqui, tinha pão, computador, arrumei tudo. Eu não gosto. Vixi, de jeito nenhum, tá? Gente, eu vou mostrar o dia agora pra vocês, peraí. Eu vou acordar dessa pra ficar gravando vídeo. Ó, gente, que dia perfeito de vir. Ai, muito lindo, né? Ai. Gente. Hoje, no almoço, eu vou fazer linguiça. Pra acabar com o restinho de linguiça, tênis, sabe? Porque senão ovo estraga. A gente fica abrindo a tua carne, sabe? Acaba estragando. Então, vocês são vocês também. Eu vou acabar com o pedacinho de linguiça. E eu vou fritar. Ontem eu fiz janta, mas não sobrou, né? Meu pai jantou aqui em casa. Então, eu amo fazer comida da hora, gente. Eu achei até bom quando sobra. Sobrou um pouquinho de macarrão ali. Mas é até bom quando sobra nada, porque é um... Eu gosto de comer comida da hora, sabe? Vocês são vocês também. É isso, gente. Eu vou tirar minha soneca, ó. Meu bruxo da Minnie. Chique, né? Cabelo solto. Porque, gente, não é um cabelo solto, tá? Tem que largar no cabelo. Tem uma leitora que comentou assim, Ah, você tem que tirar a sobrancelha com pinça. Gente, no vídeo, arruma-se comigo. Eu só mostrei que eu rapei aqui. Eu não tiro no rapo, não. Deus me livre. Se eu rapei aqui, eu fico sem sobrancelha. Não tem como você controlar o tamanho aqui. Eu tiro com essa pinça aqui, ó. Bem sendo que tá aqui. Eita, cara. Ó, eu tiro com essa pinça aqui. Lá dos Estados Unidos, que eu ganhei. Da Sandra, ó. Tá vendo? Beijo, Sandra. Linda. Sumida. Gente, cortei minhas unhas, ó. Tá vendo? Porque quem estuda música, não pode ter unha grande. Eu sei que pode ser que tem alguma que me vê aí que tem a unha gigante, né? Mas não pode, gente. Porque você vai tocar logo, eles escorregam, entendeu? Então, direto, tem que... Tem que tá me despedindo das unhas. Cortar toda semana. Ó, tem que ser assim. Eu tenho que ficar com o dedinho encabeçudo. Né? Minha professora fala quando a minha unha tá um pouquinho grande. Corta a unha, corta a unha. Gente, já que eu volto. Daqui a pouco, pra vocês... Pelas segundos aí, pra vocês eu voltar. Mas agora é... Ó. Certo, gente. Então, lá pro lado. Desde que eu volto. Gente, eu queria muito ir lá em cima hoje, sabe? A doida que fica falando aqui... Minha memória é que vai embora. Eu queria ir... Eu já fiz tudo ontem, gente. Eu lavei roupa, lavei banheiro. Tô livre. Só ropa e secando, parão. Então, eu queria ir lá em cima. Comprar uma cinta pro meu esposo, gente. Porque ele tá precário. A cinta vai... Sei lá. Ela vai comendo, vai indo, porque ela vai partindo no meio, sabe? Então... Já que eu volto. Agora, umas dez e pouco da manhã, povo. O tempo tá assim... O céu tá azul, meio com as nuvens, né? Mas, vamos lá. Eu vou dobrar a coberta agora. Né? Na cama aqui, que a Maria acordou. Ai, gente. Tô com o cero do braço. Um perlão. Deu um beijo no meu braço aqui. Então, eu vou já fazer almoço. Tô com tanta fome, gente. Se eu pudesse levantar e almoçar, já ia. Mas o almoço não tá pronto. É bom quando a gente acorda e já tá tudo pronto, né? Tudo tá mistura, tudo. Mistura, pra quem não sabe. É carne, essas coisas. Que na região chama mistura. Né? É isso, gente. Me segue lá no Instagram, povo. Vamos lá, gente. Me seguir. Faz uma conta no Instagram. É tão facinho. Abre lá uma conta no Instagram. Colocar o e-mail ou o nome sem. Pronto. Me segue lá. O link tá aqui embaixo do vídeo. É fácil. Gente, entra cílios no olho. Nossa. Errita o olho, né? Vou ver se meu olho lá fora tá seca. Né? E vou ver se... Vou colocar vocês aqui. Não tem se não. Gente, essa coberta tá estrovando, tá? Peraí. Ai, minha câmera não pode cair. Gente, quase que vocês caem, viu? Não é preciso cair. Amor de Deus. Não posso comprar outra de vocês. Oi. Oi. Não, mãe. E... Minha mamãe desequilibrou a câmera. E aí, quase que a câmera corre. Você vai querer pôr o sapatinho agora? Não? Vem, vamos ver se é papai. Você vai ver desenho. Desenho? Ai, gente. Mas, ó. Tem um cisco. Meninas, eu vou... É... Temperar o feijão e vou fazer o arroz. Eu não sei se... Dá pra ver? Eu já lavei o arroz, gente. Dentro... É, em cima... É, como fala? Nessa peneirinha aqui. Tá? Eu aprendi aqui no YouTube. No canal. Eu não sei que canal. Nem lembro, mãe. Gente, às vezes eu falo assim. Ai, você não fala o nome do canal, né? Às vezes porque você não quer, gente. Não é porque eu não quero. É porque eu não lembro. Faz tempo já que eu não... 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 Que eu vi hoje. Gente, eu vou aproximado. Gosta de vir... Oi? Ai, mãe. Tá vendo papai agora? Vem aqui. Coloca o sapatinho que você ia ali. Vai, Maria. Vem. Pera aí. Deixa eu me arrumar aqui o negócio. Tô indo. Mas esse neném tem gol. Ai, derrubou o chocolate na roupa. Ó, foi mamar cedo. Derrubou o que? Chocolate. Vem. Corre, corre, corre. Que o dia tá lindo. Deixa eu ver aqui que a mamãe vai temperar arroz e feijão e fazer linguiçinha que a Maria gosta. Maria gosta de chocolate. Ou chocolate não. É, como fala? É linguiça, né? Você gosta de linguiçinha, né? Gente, a Maria ama linguiçinha. Quem é? Não, foi de momentinho. Não precisa não. Já secou. Quem é? Gente, agora eu vou lá temperar o feijão e o arroz. Quem é que tá secovando o dentinho aqui? É eu. Já papou, né? Escovando até o bigode? Eita, nóis. Gente, a Maria já almoçou, eu já escovi meu dente. Deixa ela assim, mas daqui a pouco eu dou um geral no dente dela. Não deixa assim, não. Não, é bem escovado. Bem escovado. Se escova, deve uma escova, né? Ó, gente, eu lavei a louça lá, ó. Cozinha, tá aplinho. Enfiei a cadeira em cima da mesa de novo. Daqui a pouco eu tiro, gente. Eu coisei pra ficar mais espaço, você sabe? Eu coloquei em cima da mesa. Meninas, já tirei toda a roupa do varal. Dobrei. Agora só falta guardar esse aqui, ó. Tá vendo? Como toda dona de casa faz. Então eu só deixei, ó, a calça do meu esposo tá úmida, né? E vou tirar as... Como fala? As peças íntimas ali da coisa, do varal. E daí eu vou lá na loja, gente. Vou gravar vídeo pra vocês hoje de comprinhas. Vou lá na loja fazer algumas comprinhas de... Né, sol... Não sei. Eu vou ver o que tá precisando. Porque roupa pra mim eu acho que não vou comprar, não. Porque eu já ganhei demais, né? Eu já tenho. Então não precisa ter necessidade nenhuma de comprar roupa, né? Então eu vou gravar hoje pra vocês. Então, quando eu estiver indo na rua, eu gravo pra vocês. Minha mãe vai comigo. Eu não vou sozinha. Eu não gosto. Odeio andar sozinha, gente. Não gosto do jeito nenhum. Tô na rua, pô. Delícia, gente. Passear. É ruim ficar dentro de casa, né, gente? Meu Deus do céu. Eu só fico o dia inteiro dentro de casa. É a Maria presa. Fala, hoje eu vou passear um pouco. Eu tô com esse look aqui, gente, ó. Bota mesmo que tá frio. Maria tá daquele jeitinho ali, ó. Hoje eu resolvi vir de motoca porque, gente, tem que usar motoca. Daqui uns tempos a Maria cresce, eu não usei motoca, entendeu? Então, tem que usar enquanto dá tempo. Porque com quatro anos, eu não sei se vai dar... É que meu sobrinho, gente, ele tem quatro aninhos, né? Aí eu tiro por ele. Ele já tá grandinho. Em cima da motoca ele fica bem grande, entendeu? Então, tem que usar bastante o sistema com o motoquinho da Maria. Né? Mas em casa dá pra ela brincar bastante. E é isso. Tô indo na loja. Minha mãe, vou de encontro com ela. Depois, né, vai comer coxinha. E é isso, véi. A Maria ama coxinha demais. Ela mamou, né? Eu dei mamadeira dela. Gente, vai lá no canal da Maíra ajudar ela. Chegando os 3 mil inscritos, eu tenho certeza que vocês ajudem. Vocês, ó, não precisa nem falar que vocês vão lá, né? Mas é isso, gente. Deixa eu desligar. Gente, eu não vou dar bom. Eu tenho um camarite. Camarite. Gente, eu tô aqui comendo coxinha com a Maria. Ah, você quer sair? Peraí. Deixa eu tirar a Maria. Deixa eu me segurar. A Maria já derrubou o coxinho no chão, gente. Não é, Maria? Vem. Pode sair. Eu quero uma cadeira. Ah, eu quero uma cadeira. A mamãe vai pegar. Dá licença pra mamãe. Cuidado. Peraí. Então, deixa a mamãe colocar aqui. Com pimenta, vovó. Peraí. Mamãe vai pegar. Peraí. Peraí. Maria. Gostou, vovó? É do que essa você, mãe? É do que essa você, mãe? É do carne e frango. Ah, de carne e frango. Que essa? Não, mãe. Só também. Meninas, cheguei em casa. Eu não gravei muito na rua. Porque eu fiquei um pouquinho de medo, sabe? De receio. Sei lá. Eu tava sensacional alguma coisa. Não era pra mim gravar na rua. Sei lá. Eu tava meio assim, sabe? Então, resolvi obedecer o meu coração. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz para o meu lar, né? Caso. É claro. Para a minha casa. E, né? Vou mostrar aqui. Bom. Eu vou começar. Esse aqui é presente para o meu sobrinho. Esse aqui são duas cuequinhas. Esse aqui é um brinquedinho carrinho pra ele. É jogo de carrinho. Tá? Não tem como mostrar, né, gente? Peraí. Tá embaçado. Porque tá no presente, né? Então, eu vou começar assim. A Maria tá precisando muito de meia, gente. E meia? Não é meia curtinha, não. Meia aqui grandona, sabe? É. Peraí, filha. A mamãe tá mostrando, moço. Ó. Esse aqui eu paguei 4,50. Mas tá embaçado aqui. Esse aqui foi 4,50. E esse 4,50. Esse aqui é da penteadeirinha. Já que eu vou mostrar pra vocês. E, gente. Olha que vestido lindo. Eu não sei se vai ficar. É pra Maria. Mas aí é caro, gente. 62, tá vendo? É um deslavado, ó. Muito lindo. Essa, essa aí. Essa é minha. Aí é uma cinta pro meu esposo, que ele tá precisando. Né? Aí esse aqui, calça também. Eu vou ver se eu vou ficar. Não sei, gente. Mas é muito lindo. Também 4, ó. Não sei. É de criança. É de criança. E essa calça, moletom, gente. Que coisa mais linda. A Maria ganhou, sabe? Mas nunca é demais calça pra ela. É meu. E essa brusinha de moletom. Vem junto com a calça, ó, gente. Ela é forradinha. Tá vendo? Mas é meu? É. Aí tem um bolsinho aqui, ó. Que a Maria gosta. Essa calça foi, deixa eu ver. Eu vou ver aqui na brusa. Aí foi. 94, gente. 94, gente. Cara, hein? Tá vendo? 94. É o conjunto, né? E esse nensol pra minha cama, gente. Peraí. 54,50. Então, esse nensol, gente. Eu amo nensol, assim, de elástico. Eu não gosto de nensol, que é aquele que fica saindo da cama, sabe? Eu amo. A coleca. A coleca pro João, né? Então, eu vou mostrar a penteadeira da Maria, gente. Olha. A primeira penteadeirinha dela, mas de brinquedinho, sabe? Mas tá valendo, né? Ó, esse aqui. Ó, quantos acessórios que vem. Olha, olha, olha. Vem, peixinho. Vem, ó, espelhinho. Que fofo, gente. Mas espelhinho é daquelas coisinhas. Aquela... Eu vou brincar. Não sei falar. Parece espelho, mas não é. Ó, escovinha. É tudo que tem seu cabelo. Esse aqui, gente, eu não sei o que que é. Esse aqui é um anel. Esse aqui é um pentinho, ó. Né, Maria? É pra... Na Barbie. E é essa penteadeira, ó. Tem outra gavetinha aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui é um abajur. Aqui é de pôr acessórios. Muito bonitinho, ó. Dá pra interter, Maria. Né, Maria? Ah, vem um esmalte também. Ó, com mentirinha. Essa não é brincadeira. É de mentirinha, né? Não é brincadeira. Gente, aí a gente comeu coxinha, eu, minha mãe. A gente saiu um dia assim pra nós, sabe? É... Minha mãe merece também. Daí eu comprei uma blusinha preta pra minha mãe. Mas só que eu esqueci de mostrar. E uma borboleta pra ela. Uma borboleta assim de cabelo, fala. Eu não sei como vocês chamam na região de vocês. Ó, avião. Não dá pra ver, mas só que ele tá passando em algum lugar. A passarinha passou. Então, gente, é isso. Eu vou tentar mandar esse vídeo agora de tarde ainda. Não sei se eu vou conseguir. Vou editar ele. Vou colocar a Maria pra dormir. Né? E é isso, gente. Gostaram minhas comprinhas para o lar? Comprinhas... É comprinhas para o lar, gente, que eu falo? Sim. A lençol, a roupa da Maria. Pra mim, não comprei nada. Nada, nada, nada. Ah, tô na descrição de mostrar, ó. Esse aqui do meu esposo. Comprei do Dorante Portinari. Gente, que delícia. É uma delícia esse cheiro aqui, ó. Nossa, muito bom. Quer cheirar, Maria? Cheira. Ah, cheiroso. Não sei se ela sabe definir cheiro, né, gente? Mas é isso. Eu vou tirar essa roupa. Mais tarde eu vou lá na minha mãe. Né? Eu já vi ela hoje, mas eu quero ver ela de novo, né, gente? Porque... Né? O tempo é curto, então a gente tem que aproveitar. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, né? Se Deus quiser, deixa o like. E vou editar esse vídeo pra vocês. Mamãe já vai dar. Maria que é a mesma dela. Vão lá no canal da Maíra, gente. Por favor, ajuda ela. Ajuda eu. Ajuda ela. Ajuda nós, né? Que um ajuda o outro. Mas chega longe. Corrente assim, ó. Compartilha o meu canal, gente. Instagram, Facebook. É só copiar o link. Eu sei que tem muita gente que não sabe o que é link. Não sabe o que é isso. Mas compartilha. Eu indico pra amiga, né? Ai, vai lá no canal do vídeo do casal da vlog. Que legal. Vai lá ver. E compartilha minha rotina aqui, tá bom? Beijo. Tchau.